Bom dia galera, como vocês estão vendo, já saímos do hotel que ficamos hoje aqui, iniciando mais um vídeo, e esse trecho vamos passar pelos Andes, nós vamos até Cafaiete, então saímos aqui de Riwondo, Termas do Riwondo, na Argentina, e esse vídeo nós vamos finalizar apenas lá, vamos finalizar esse vídeo apenas chegando lá no deserto do Atacama, então bora pra esse vídeo que a estrada é longa, Tchau, tchau, tchau. Bom galera, 8h44, conseguimos abastecer, isso porque nós conseguimos passar na frente da fila, que um rapaz da Hilux ali, deu a frente pra gente, e a gente voa pra caramba, mas é isso, abastecida, e bora que amanhã tem mais, a zona tá aqui, top, as motos todas inteiras, bora agora pro hotel descansar e bora. Bom galera, saindo agora, rumo ao deserto do Atacama, até Osíbe, então saindo de Chucara, partiu galera. 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 que coisa mais linda, É doido Aqui dá pra pegar a festa Olha que coisa mais linda, galera Que coisa linda Hã? É? Cuidado Olha que coisa linda, galera Vambora agora, então Tem bastante Tem um carro que a gente passa de um ponto Não sei se ele tá de J, Renato, que tá de Tá de GS É isso Bora pra Atacama E ainda nem Rota 200 Até São Pedro, Atacama Tá dando ruim Tá dando ruim? Não Hã? Cê leva? Não é gasolina? Não Tem certeza Ah, eu errei Ó, caralho Tem gasolina? Tem gasolina Ah, de vez Ela tá ruim Ela não sobe o giro direito Que joga pra Atacama Tá dando ruim Ae, filho, a Egua Acabou a gasolina O Renato soltou na nossa mão porque sabia que ia dar ruim Vazou É, ele pegou a GS, galera, tava na GS E catou a GS Aí, o Granchinão, né Da falha, eu peguei ela E falei, ah, vou pegar isso Acabei de pegar junto com o filhão aqui E ela rodou 3.1, deu 3.1 Mas é isso, galera Será que tem um carro de abuso Olha o meu agarrão Meio de deserto Olha, meio de nada Eu não vou fora, velho Eu não vou fora, velho Eu não vou fora, velho E a tua moto tá piscando também Ou tá aqui na moto? Tá piscando? Tá todo mundo Olha, pensei, né, fazer o que, né Não, pensei Eu pensei em nós ir empurrando de boa Até o Hel É isso aí, mas vamos aguardar, galera, para nós continuarmos a nossa viagem. Ah, graças, solo pelo Lerdo. E aí, moça, vai passar. Eu vou com a gasolina da Rampstall. Você tem gasolina aí? Você tem quanto? Um só? Tenho um, tenho dois. A tua está com nível de autonomia. E o tanque? E o tanque, né? Nossa, que coisa, então. Falava mais. Quanto tempo? Ó, meio litro para mim, meio litro para mim. O que eles falaram aí? É, né? Fazou, filho. O japonês falou que tem mais para frente? É, falou que tem, mas dando um galãozinho para nós, não está bom. Caraca, moleque. É, mas... Bom, galera, abastecemos a Rampstall. E aí, pessoal, agora vai estar mais cheio. Acho que tá bom o sol lá. Partiu, moça, salvou nós. E agora vamos lá. Tenta aí, tenta aí. Não, não. E aí, galera, cheguei antes da moto. Acontece. Fazer o quê? Na vida. Galera, caí com a XJ. Felizmente, aqui quebrou o punho do acelerador, quebrou ali, deu uma baulada aqui no tanque. É, mas a carenagem dela não quebrou. Dá para... Dá para dar uma arrumada nela, uma pintada e tal. Ali. Nossa, não quebrou nem o... Nossa, não quebrou nem o... Dá para voltar, tio. Será que volta? Eu não vou levar essa bota aí de jeito também, né? Tá louco, tio? Não tem como acelerar, tio. Ah, mas pega uma barra de ferrinha e faz... Não, tem como acelerar. O punho dela quebrou do acelerador. Vai comprar um aí. Olha aí, galera. Aqui também, ó. O escapamento quebrou. Foi, tipo, o bacalhau. Na verdade, não quebrou o bacalhau. Quebrou só o pezinho dela aqui, ó. Ficou não direto, tio. Já era. Nossa, já está direto já, tio. Está doido? Não, agora não é direto ainda. Ó, mas, ó. Aqui... Aqui vai ter que... Ó, mas aqui deu uma ralada, ó. Mas, ó. Graças a Deus. Farol não quebrou, não quebrou lanterna, não quebrou pisca. Não, meu pai... Meu pai... Eu já caí umas 10 vezes com as mãos dele e nunca fez nada também. Eu tenho uma sorte pra cair, tio. Que eu caio e estraga pouco. Bem, não peso pena. Ó, galera. Deu uma raladinha tudo, assim, tal. Mas é coisinha... Vou acertar pra você voltar, tá bom? Não, está doido? Não, eu vou na... Eu vou na garupa. Garupa? Vou na garupa... Vou na garupa da CG, hein? Ela vai chegar dois dias depois. Aí, galera. Mas, graças a Deus, nos males do menor... Guidãozinho, acho que... Acho que na força mesmo volta aí, hein? Falou que você vai voltar com ela, você não está voltando com ela? Então, quero ver, tio. Quero ver. Ó, pedaleiro. Acho que o Renato tem uma ali. É isso aí, galera. Infelizmente, aconteceu. Felizmente, estou bem. Triste, triste. Porque era a moto que o Crispim estava vindo com ela. Ah, Lucas, por que você pegou ela? Galera, a gente estava em bastante gente. Então, a gente... Como o Renato emprestou a XJ e a Hornet, a gente revezava. E eu não queria ficar pegando a Repsol. Eu tenho muito medo daquela moto. E aí, eu fazia o quê? Eu pegava... Dava a Repsol para o pessoal usar. Para o Crispim ou para o Bololô. Aí, o Bololô foi de Repsol. E daí, para eu não ir de Hornet, eu falei, ah, vou com a XJ. Aí, acabei. Acabou acontecendo isso, infelizmente. Mas, graças a Deus, é pouca coisa. O slider do outro lado salvou. Aqui não dá para ver. Mas salvou demais. Tá aí, ó. Eu ia chegar lá em Londrina. Tirar a plotagem dela, porque ela é azul. Vê o que deu. E tentar arrumar ela. Se Deus quiser, vai dar boa. Vou levar ela lá já na V8. E arrumar essa carenagem aqui. Eles arrumam. Vou ter que comprar só um espelho em retrovisor. Vou comprar um par de espelho. O que ela já entortou também. Comprar um par de espelho em retrovisor legalzinho. Os maletinhos estão inteiros. Comprar um punho. Tem que comprar um punho novo para ela. Mas é isso. Faz parte. Estamos aí na chuva para se molhar. Graças a Deus, não machuquei. Só machuquei aqui. Ralei bastante aqui a roupa. Mas estamos aí. No Chile. Infelizmente. Tinha passado a fronteira. Chegamos aqui. Mas é isso. Vamos continuar nossa viagem. Eu vou deixar o Crispim agora ir na GS. Eu vou na garupa dele. Porque... Como eu acabei com a moto dele. Galera. Não tem... Eu não posso exigir. Falar. Ah, não. Você vai... Você não vai e tal. A gente já estava aqui. Aí eu vou fazer o que? A gente vai revezar na GS. Aqui, ó. Eu vou um pouco. Ele vai um pouco. Aí o Renato quando ele cansar da Repsol também. Ele vem aqui. Eu vou na garupa ali e tal. Eu vou de garupa. O importante é todo mundo chegar. Né? Eu tenho muito medo da Repsol. Imagina. Deus livre se fosse com uma moto dessa aqui. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus. Deu tudo certo. Para chegarmos até aqui. Estou vivo. Estou bem. Ih. Quer ver. O slider. Ah, é que não dá para ver, galera. Mas... Só o slider. O slider, graças a Deus, salvou a moto. Mas é isso. Bora, bora. Continuar nossa viagem. Que estamos aqui. No Atacama. E amanhã continuar passeando. Bom, galera. Chegamos. E aqui vamos finalizar nosso vídeo. Um vento. Um vento absurdo aqui. Está aqui todas as motos. A GS está aqui. O Renato vem aqui a pessoa. Está aqui com o Senta. Está aqui com o Sport. E é isso, galera. Graças a Deus, chegamos. E aí, vamos finalizar nosso vídeo. E aí, vamos finalizar nosso vídeo. E aí, vamos finalizar nosso vídeo. E aí, gente. E aí, vamos finalizar nosso vídeo. E aí, vamos finalizar esse vídeo. Sim, gente. E aí, vamos finalizarmos. Transcrição e Legendas Pedro Negri